Iretá, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Obera, Sol, Djeku, Belosu Ireté, Echu, Abé, Eva Anakabahora, Sopa, Eva Ocawanado, Abé, Eva Omana, Uri, Sol, Esa, Eva Ocawanado, Abé, Eva Ovanado, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Obera, Sol, Djeku, Belosu Ocawanado, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Obera, Sol, Djeku, Belosu Obera, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé, Eva Opa, Ebu, Wapara, Hira, Echu, Abé, Eva Éu, Beka, Waze, Eva Daí, Kewa, Omeni, Eva A Su, Lichos, Ois, Ori, Eva Eba, Oni, Vaza, Eba, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Obera, Sol, Djeku, Belosu PMA Ré, Echu, Abé, Wazeou, Iretá, Echu, Abé PS... 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 Como você vai ouvir que o pai hatesina mas legal do tiscuoso entre o livo do tiscuoso? Não vai baixar por isso, mas eu a pena se manipular. Joveавлив na vida, não é seu parte de mim na vida. Não sei mesmo, carro com ele não vai falar muito mal! Seu Ceau do eu國家 terrível. Eu não sou apontando sua mãe. Ele falou que perturbando seus bra-pados. Você não conseguiu dar. Você perdeu que isso. Você perdeu seu Natomi, você consegue. É isso aqui. Você Balan Autor. Eu desenvolvendo seus bra. Não, é isso momento do que funcionar. Eu sou eu para o meu pai Eu sou eu para o meu pai o que é que você esteja na minha vida? é que você esteja na minha vida? Não sei o que é que eu vou dar uma vida se desco-lhe a melhorar mida se desco-lhe a melhorar se desco-lhe a melhorar a melhorar está o que é que você está? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhora... Ah! Senhora... Senhora, oi! Senhora... Senhora! Você está com o programa? Eu soube você, eu não estou falando. Eu estou falando isso! O que é isso? Isso é isso! Maravilhoso Aquele que ele escondeu Aquele que ele escondeu Aquele que ele escondeu Foi o que a gente está fazendo Obrigada Essa é a gente não há nada. A gente não tem que nenhum filho. Ah, ah. Por que isso não tem que dizer agora? Não tem que dizer agora ou não. Ah, ah. Isso é um voo, não é um voo! Não tem que diga agora? É um voo, não tem que diga agora. Aham 3,も, não tem que diga agora. Aham 3,も, não tem que diga agora. Eu não tenho ela, Eu tenho a tua master, O cabra? Eu vou ter muito mal. O chletste é. Ele petirá. Ele até achou maior. Posso ir até agora. Peraí, grave! tofoodente! Sei que o juro está bom! A tua master tome federal. Eu lembro sempre comigo. Só não podesar! Agora, para você o mangá? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 Não, não, não.